Uma homenagem à deputada federal Sandra Starling, que faleceu ontem à noite, foi vítima de um ataque cardíaco, foi nossa deputada federal aqui por vários mandatos, professora, participou também desta comissão de educação, foi líder do Partido dos Trabalhadores nessa casa, onde foi deputada, se eu não me engano, por três ou quatro mandatos. Foi também deputada estadual, ela foi petroleira e no momento da vida ajudou na fundação do sindicato, posteriormente foi professora universitária em Belo Horizonte durante um grande período. Chegou a ser secretária de educação no município de Belo Horizonte e, portanto, uma militante da causa educacional da escola pública de grande qualidade. Eu faço aqui uma homenagem à deputada Sandra Starling e peço à professora Dorinha que possamos fazer um minuto de silêncio para homenagear essa grande deputada que a nossa casa já teve, a minha deputada mineira. Muito obrigado, presidente. Obrigada, deputado Rogério.